e olha vocês me pediram bastante hortaliças ó hoje tem vídeo de hortaliças em bastante variedades e claro bastante frutíferas aí ó cajamanga tá vendo vídeo completo aí para vocês top muita variedade e claro que não pode faltar essas flores lindas né pessoal jasmin do caribe primaveras e só pós dia das mães os preços despencaram os amigos olha aí 15reais uma planta que tava 60 olha aí se tá aqui nesse carrinho porque tá tudo em promoção hein e bora para o vídeo e vem conhecer o ser a géspera comigo e fala aí meus amigos pessoal vem trazer a parte dois aí da feira de sábado tá muitas promoções após o dia das mães como se viu aí o que dia de 15reais tem hortaliças suculentas que são tu completo aí parte dois tá que procura suculenta dá olhadinha aí pessoal eu vendo envio para várias regiões aí do Brasil tá todas as novidades eu posso tudo aqui no Instagram tá pessoal deixa o like que é muito importante assim YouTube reconhece que você tá gostando do vídeo ele vai recomendar para mais pessoas em conhecer o ser asem chega de conversa bora para o vídeo valeu e fala meus amigos em trazer a parte dois aqui da feirinha de sábado tá e quem não viu a parte um pessoal tá aí na minha playlist da feira de sábado tá e tem a playlist da feira da madrugada feira de domingo de Olambra tá tá tudo separadinho aí para vocês verem comparar os preços e apreciar essas lindezas né olha que lindezas daqui que linda né a pena que essa aqui tá sem preço pessoal olha essas primaveras começar aqui mostrando as frutifras depois vou para as orquídeas suculentas tá uma cada vez mais deixa eu ver o preço aqui quanto tá saindo essa branca aqui moça é 50 a jasmin do Caribe e olha aí pessoal 50 reais ó e é uma planta adulta tá olha aí o tamanho que é um vaso 18 a 20 né olha só bem com calma para vocês tá e aí e aí e top né pessoal e se você gosta desse tipo de conteúdo quer ajudar mais gente vem conhecer aqui o seada pessoal só deixar o joinha tá que é muito é muito importante assim o youtube vai recomendar para mais pessoas em conhecer aqui tá lembrando que eu vou deixar essas plantas aqui ó eles não enviam tá tem que vir aqui comprar tá ó para você se achar aqui na na feira de sábado tá é a coluna 70 lá em cima a última coluna aqui do ser jespa tá e vem aí conhecer que tem muita novidade que são toda semana tem alguma coisa diferente tem promoções os preços que tá aqui é para essa semana tá na semana que vem pode ser que abaixo aumente gente mais pode acontecer também de não ter mais essa planta tá pessoal é isso que é importante você vir aqui olha essa jabuticaba continua a promoção da da jabuticaba a pesar que deu uma baixada tava noventa tá oitenta reais abaixou tá vendo e talvez você levar mais coisas aí você consiga um descontinho tá olha aí que top e olha o tamanho que são não é pequena não tá ó olha aí mais de um metro e meio tá e aí tá um metro e sessenta setenta né eu tenho um metro e oitenta e sete mais ou menos daí também é um e aí eu tô né gostei dessa jasmini aqui no caribe né que linda meu que que vocês acharam deixa aí nos comentários aí aqui tá 50 reais meus amigos quanto que ele tá na sua região deixa aí nos comentários para mim ter uma noção aí se nos outros estados tá mais barato mais caro né e bora vir mais para cá porque tem vejo muitos comentários aqui que o pessoal fala que na na minha região é é mato né em qualquer lugar tem então é muito importante deixar no comentário aí se o preço tá batendo com o seu estado né ó carambola encheitada tá 80 a gabirrosa 35 o lixo ó o tamanho dessa linha que tá 80 reais só o tamanho e as plantas aqui são todas encheitadas né se não for todas é a maioria tá pessoal tá ó aqui canta 80 aqui tá no plástico tá olha aí ó e já muda adulta né grande porém é encheitada tá eu prefiro assim porque para quem não tem um sítio uma chácara tem uma casinha que tem um quintalzinho dá para cultivar essa aí agora no meu caso lá eu tenho quintalzinho lá da minha mãe lá eu tenho cacau tem um pé de jaca que eu comprei aqui nesse box aqui também ó pitalha vermelha 45 aqui é o caju tá 40 e já vem pé de maçã aqui de caqui a timóia roxa né asteca que vem importado ó filho encheitado tá vendo fica comigo aí que eu vou mostrar mais plantas aí pessoal primeiro tô nessa parte do fundo aqui ó as bananeira é linda né ó tem nanica maçã prata e terra anã 35 e tem fruta do milagre pessoal 130 reais tem a romã de 35 ó manacada serra 35 já florina ó é uma vasta variação de frutíferas né aliás seriguela tá vendo e tem as maiores lá para o fundo também tem abacate ali acabei de ver um abacate encheitado tá 80 ali ó olha ali tem as primaveras ali primaveras tem de dois tamanhos pessoal pessoal essa aqui é de 60 e tem as menor que é 50 60 reais só tem essa cor e a lágrima de cristo é 25 unidade tá 25 reais a lágrima de cristo lembrando que eles não enviam plantas tá estou apenas compartilhando aqui que é no seagesp tá de são paulo os endereços tá na descrição do vídeo pessoal isso aqui tá 10 reais a rosa amarela a alocar essas aqui tá 30 a unidade tá e essas aqui é 60 reais as primaveras e quem quiser também ó jabuticaba maior também tem pessoal isso aqui é dois metros e pouco olha e olha o tamanho e acompanha aí é de dois para três metros certeza e dá até para ficar no jardim num canto ó nem tem um sítio agora você imagina quando tiver em produção tanto de fruta que ela vai dar em o pessoal me pede bastante hortaliças olha aí ó tá vendo pimenta hora por nobres 15 reais lavanda 10 reais arruda 20 manjericão italiano roxo manjericão italiano 10 hortelã 10 arruda 12 tem uma vasta variação aí como vocês estão vendo né ó maioria aqui é 10 algumas aqui é 15 tá vendo olha olha que top né top top tem mais boxes esse de hortaliça tá meus amigos só tem a letrinha ali ó o tamanho ó 12 reais ó lavanda 10 e vamos ver mais novidades aí aqui aqui as primaveras de 50 reais tá tem assim ó pegar de novo vocês verem o tamanho a voreta né e tem elas maiores assim ó de 50 reais também ó também 50 reais aqui você que escolhe tá tendo tantas cores assim né mas tem bastante variegadas variedades né tinha umas variegadas à noite na feira da madrugada tá pessoal quem não assistiu o vídeo da feira da madrugada dá uma olhada na minha playlist aqui do canal tá tem bastante vídeo de lá comparando os preços ó mirtilho tá 50 tem acerola pessoal tem bastante variedade aqui de frutíferas tá ó cajamanga acho que dá uma aproximada ali tá vendo 80 a timóia lá no fundo 90 por aí vai vem conhecer aqui o seu agés pessoal aqui se tiver um feriado no sábado e domingo não tem problema tá pessoal vai estar funcionando normalmente tá olha aqui já começa algumas flores ó as dálias com algumas suculentas já dizem ó com algumas suculentas já dizem ó essa de baixo aqui tá sem o preço deixa eu ver a jade essa menorzinha aqui tá 15 olha esse dom aqui tá 25 conhecido como dedo de moça né olá de pernas variegadas tá pra quem não sabe meus amigos eu vendo suculentas tá as que eu vendo no site eu envio tá vamos ter muitas novidades aí quem é assinante aqui do canal ou lá do sj plantas né tem benefícios né como eu sempre falo tem o site antecipado tem cupom de desconto tem brindes tá mas o principal é o lançamento né do site antecipado por quê que eu consigo muitas novidades mas assim são únicas né uma duas três mudas né por exemplo e se você é assinante você já vai ter acesso a comprar né e quando eu libero o álbum é uma loucura pessoal né sempre eu falo que eu lanço os brindes para os 15 primeiro na mesma noite quando eu lanço o álbum já acaba já já finaliza os 15 pedidos muita gente já é acostumado né sabe que eu consigo novidades assim algumas coisas que tem poucas novidades né por exemplo tempo de Buda consegui um lote o cacto arco-íris tá tinha 40 esgotou em 3 dias olha esses vasos dá uma olhadinha lá com calma no site lá tá pessoal faço sacolinha também tá quem não sabe o que é sacolinha você faz uma compra e aí você espera eu atualizar o próximo álbum né que é de um mês para o outro e aí você faz duas compras ou três aí você só vai pagar um frete tá em vez de pagar três se você fizer três compras você só vai pagar um o site está aí no na descrição do vídeo também né sjplantas.com.br olha esses vasos envenezados tá 50 tem uns ali de 30 tem uns menorzinho aqui que a partir de 5 reais top né tem aqueles ali ó campeão de vendas né pessoal gostou bastante lá no instagram inclusive pessoal segue a gente no instagram aí tá tô sempre levando conteúdo lá pra vocês em primeira mão tá vale super a pena tá e lá eu consigo antecipar as novidades não em vídeo completo né mas em vídeo curto de um minuto e meio né mas eu posto 3 a 4 por dia então lá você vai ter acesso primeiramente as novidades mas o vídeo completo vai sair aqui depois tá pra quem não tem instagram tá e nossa questão de corte também eu faço live tá pessoal que é muitos comentários eu não consigo dar conta então você participando da live tá eu já consigo te ajudar se você quiser quiser saber o post de alguma planta ou tiver alguma dúvida entendeu e mesmo se a live for do ceado se tiver com outro tipo de dúvida você pode tá entrando na live e tirando sua dúvida tá por isso que é importante você se inscrever e ativar as notificações tá as lives geralmente são segundas ou quintas né às vezes essa semana que passou eu fiz uns dois dias segunda e quinta é sempre às 10 horas da noite né se for segunda ou quinta-feira tá sempre às 10 horas da noite importante também quem segue aí no instagram né fiz um sorteio aí totalmente gratuito é muita novidade lá no instagram pessoal ó essas aqui é 20 reais cada tá quem gosta assim de plantas folhagens vasos acessórios todo tipo de planta em geral né que envolve a planta eu posto tudo lá no instagram com antecedência aqui é o pós dia das mães né os preços aparentemente deu uma baixada ó 25 20 20 reais tá bem cheio né essa furo de maio vou ver se eu consigo colocar no álbum essa furo de maio tá a locacia black tá 20 a outra ali acho que é pulmão de asco conhecida né tá 25 deu uma baixada essa planta ela já chegou a ser mais cara o que que vocês acham ó 35 35 tá vendo ó aqui é umas plantas que tá bem mais baratas ó 5 reais eu vou falar isso que tem preço ó esses aqui ó geralmente é 40 40 e 50 reais vou contar 15 reais ó o que que vocês acham tá no preço bom e ainda tá com furo né geralmente eles abaixam o valor quando tá sem furo vale a pena não vale olha aí ó aqui é a coluna 68 66 né coluna 66 meia no final não sei se vai ter aqui na outra semana tá pessoal olha aí top é bastante promoção aqui não sei se é 15 reais isso aqui também vale a pena hein olha aí 15 reais no pote 15 ó show de bola hein fala a verdade muito lindas gostei mesmo bom as de baixo tá 15 essas aqui tá sem preço provavelmente se tá aqui nesse carrinho deve estar mais em conta porque essas aqui tava no dia das noites tava 60 70 70 esses aqui acho que é bem dobra parece tá 18 reais ó olha aí o potinho 11 tem brinco de princesa 15 reais ó essa aqui do fundo não sei qual que é tá bem bonita né azaleia não é não sei se tá 15 também tá ali atrás tem rosa do deserto mas é bonita bom dia qual o nome dessa daqui essa branquinha aqui é nazaleia não né não não esse aqui é da família do é diferente é ele tem um que é rosa tem que é linda qual o nome o preço esse aqui tem rosa tem que ser sim tá assim tá tem um nome muito bonito esse aqui a muda dela é importada ah é a lisiando é lisiando 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 a 15 é 15 reais é 15 reais diferente né diferente tá bom obrigado vamos vai vai né pessoal 15 reais diferente mesmo vamos para cá vem mais novidades toda semana aqui tem alguma coisa em promoção alguma planta nova tudo que traz tá mas se você quer vir aqui para comprar orquídeas pode vir sem medo e disco dobrado tá 15 reais esse disco dobrado bem lindo né olha aí enxore é 4 reais mini gardenia olha a variedade de plantas que vocês estão vendo aqui 20 tem aquelas mini né pessoal plantas a partir de 2 reais 3 5 tá vendo essas aqui tem sempre tem no Seasa tá na feira de sábado e domingo tá no show apart tem mais hortaliças alface tá vendo tem mudas aqui que é 1 real tem outras que é 2 3 precinho aí super acessível aí tá que hoje em dia não sei se você já reparou mas os preços da feira deu aumentada né nas frutas hortaliças pelo menos aqui onde eu moro na minha região subiu tá tomate então tem lugar que tá mais de 10 reais o quilo pessoal dependendo do tamanho do tamanho do tamanho do tomate se você pegar uns 2 ou 3 já dá quase 1 quilo 6 reais o vaso ou 50 a caixa essa aqui é 100 a caixa ou 3 o vaso top curtir aí meus amigos a parte 2 deixar 2 vídeos aí top pra vocês acompanhar aí ver os preços e ver as lindezas de Olambra aí também tá forte abraço segue a gente aí nas redes sociais fiquem com Deus fui e aí e aí Obrigado.